Hoje estou aqui para falar com vocês sobre recomeçar. Recomeçar o que? Recomeçar a sonhar, recomeçar a viver, recomeçar a se encantar com o mundo novamente, com os sonhos. Vamos trazer os sonhos de volta para dentro de nós. E nós temos esse direito, nós temos o direito de sonhar, nós não estamos velhas para sonhar. Entenda isso, nós somos jovens por dentro, então nós podemos sonhar. Vamos sonhar? Estamos jovens para sermos velhas ou somos velhas para sermos jovens? Pois é, essa é uma pergunta que eu me fiz há alguns anos atrás. E eu vou contar para vocês o episódio porque foi muito interessante, foi hilário. Eu estava ali, ainda me sentindo jovem, né? Nem, não tinha me dado conta ainda que o meu rosto já estava com traços, com os traços da maturidade. Eu demorei um pouco para aceitar, não vou mentir para vocês. Mas eu estou ali no meu carro, parei no semáforo. Aí um garotinho parou, parou do garoto não, né? Era um rapaz já, era um rapaz. Ele parou do meu lado, fez assim, a senhora. Eu olhei para ele e disse assim, senhora? Como assim, senhora? Não. E numa outra situação, um rapaz pega e fala assim, tia. Eu, tia o quê? Tia avó? Como tia? Que papo é esse de tia? Meu Deus do céu, aí eu fiquei me olhando assim no espelho do carro, no retrovisor. Falei assim, gente, será que eu já estou com cara de tia? É isso mesmo, meu rosto está amadurecendo, o que está acontecendo comigo? Não vou mentir, que deu um leve pânico assim, né? Deu aquela coisa, eu falei assim, meu Deus, e agora? Será que eu estou mesmo amadurecendo? O meu rosto mudou e eu não me dei conta ou não quis enxergar? O que realmente denuncia a nossa idade, a maturidade do nosso rosto é a fotografia. Eu vou dizer para vocês que fotografia é cruel. Ela é muito cruel. Você vê diferença assim de ano a ano, ou cada dois anos, você começa a ver aquelas fotos mais antigas e você vê que realmente o tempo passou, a maturidade veio. Mas bom, e daí? Ela chegou, ela está aí, não sou mais jovem, sou tia, sou senhora, não importa. Mas eu tenho duas escolhas. Ou eu assumo e fica assim, né? Caidinha, abatidinha, é isso aí, então agora eu vou mudar a minha forma de pensar, vou mudar o meu jeito de ser, vou mudar os meus sonhos, vou mudar tudo, vou modificar tudo, porque afinal agora eu sou uma senhora, né? Não sou mais jovem e eu não tenho mais direito a isso? Como assim? Pois é, eu passei por isso também. Eu acho muito importante eu ter essa conversa com vocês e falar também tudo o que eu senti, porque tudo o que vocês sentem, eu também senti, eu também passei por tudo isso. Foi quando eu estava na praia com uma amiga e ela me apresentou uma outra amiga dela, que era mais velha que nós, eu acredito que aí uns 18 anos mais velha que nós, né? Então se naquela época eu estava com 49 anos, 50, por aí, ela devia ter os seus 65 anos, 68, por aí. E batendo papo, conversando e eu já meio assim meio desencantada, né? Afinal eu já estava com uns 50 anos e a minha amiga começou a falar assim, então eu sonho com isso, sonho com aquilo e eu estou ouvindo as duas conversando. E a outra amiga dela mais velha falou assim, ah, eu também, eu tenho muitos sonhos. Quando ela falou isso, eu me assustei, de verdade. Eu me assustei porque eu falei assim, eu pensei, mas eu com uns 50 anos, eu não tenho mais sonhos. Eu achei que eu não tinha mais direito a sonhar. Vou sonhar com o quê? Já estou com 50 anos, com o que eu vou sonhar? O que eu vou querer daqui pra frente? E foi, claro, a pergunta foi direta assim, né? E eu falei pra ela, Zildinha, fala uma coisa pra mim. Qual que é o seu sonho? Com o que você sonha? Eu quero saber, estou curiosa. Ela falou, ah, Catarina, imagina, eu tenho tantos sonhos. Como nós estamos aqui na praia, eu vou falar de um deles aqui na praia. Eu sonho em encontrar um amor, passear com ele de mãos dadas aqui na praia, entrar no mar com ele, sentar aqui na cadeira, ver o pôr do sol, ficar conversando, passar horas conversando com ele, ter uma pessoa do meu lado mesmo. Esse é um dos meus sonhos. E eu? Então tá? Então eu falo pra vocês, naquele dia eu entendi que não existe idade pra sonhar, não existe idade pra nossa alma, não existe idade pro nosso espírito, não existe. Porque nós somos jovens, nós não envelhecemos, é só o nosso corpo que envelhece. Mas os nossos sonhos não podem envelhecer, a nossa beleza não pode envelhecer, porque a nossa beleza tá aqui. A nossa beleza está aqui. Nós não perdemos a nossa beleza. Ganhamos alguns traços, ganhamos algumas linhas, ganhamos algumas marcas do tempo, são nossas histórias. Mas por isso eu vou deixar de sonhar, eu vou parar de viver, eu vou deixar de empreender. Eu mesma comecei um novo empreendimento depois de 60 anos. Eu tenho 33 anos de carreira como maquiadora profissional, como professora de automaquiagem, preparando profissionais pro mercado da maquiagem, trabalhando com o dia da noiva, trabalhando com o meu pai, com a empresa dele de fotografia. Enfim, foram muitos anos, uma trajetória muito grande, preparando mulheres, maquiando mulheres, ensinando mulheres a ficarem mais bonitas, prontas e preparadas pro mundo da maquiagem. E agora, após os 60 anos, eu estou iniciando um novo empreendimento. Ah, eu não podia ficar quietinha? Sossegada? Ah, já tô 33 anos trabalhando, maquiando, ensinando, não é mesmo? Agora eu poderia estar mais tranquila, acomodada, mas não. Agora entrou um novo sonho. Então, lembra lá no começo quando eu falei pra você? Somos jovens pra sonhar ou velhas pra sonhar? Não importa. Esse é um sonho que eu tenho e eu estou realizando esse meu sonho, que é poder orientar, ajudar e ensinar mulheres de pele madura a se reencontrarem novamente, reencontrarem a sua beleza, reencontrarem a beleza da juventude, aprenderem a camuflar todos os sinais, as marcas do tempo que são indesejáveis, algumas correções do rosto. Com o poder do make, você vai conseguir, você vai se reencontrar, você vai conhecer essa nova mulher que está dentro de você. Esse é o meu objetivo. Através do segredo da maquiagem, vou ensinar vocês, orientar vocês em como a mulher pode se sentir mais bonita, pode se sentir jovem novamente. Não sou velha para sonhar, de forma alguma. Não sou velha para aceitar as linhas do meu rosto, a maturidade do meu rosto, porque eu posso, eu posso me sentir bonita novamente, eu posso ser bela, eu posso ser jovem, eu posso voltar a ter brilho nos olhos através do poder do make. Esse é o meu sonho. Após 33 anos como maquiadora profissional, estar aqui com você, ajudando você, orientando você e mostrando para você que existe sim uma maquiagem própria, uma maquiagem correta, truques, segredos, você pode aprender e aplicar no seu rosto. E por falar em sonhar, quando as minhas clientes sentam na minha cadeira, elas falam assim para mim, ai meu maior sonho é poder fazer aquele delineador gatinho. Eu acredito que esse seja um sonho na maioria das mulheres, porque é lindo, né? Quando você vê aquela foto, aquela maquiagem, aquele delineador gatinho, e se eu disser para você que você pode sonhar com isso? Aí você vai falar para mim, não, não posso. Não posso porque a minha pele já está flácida, eu não consigo passar o delineador, quando chega aqui no final eu não consigo fazer o gatinho, porque a minha pálpebra caiu. E se eu disser para você, não, você pode sonhar sim, pode sonhar com o seu delineador. Claro, que ele não vai ficar aquele delineador gatinho como numa pele jovem, mas você pode fazer um meio gatinho, por que não? O que impede? Nada impede desse que você tenha técnica, você conheça uma técnica correta para aplicar esse delineador, e ele vai ficar lindo nos seus olhos. Eu, por exemplo, já estou com a minha pálpebra móvel, né? Escondidinha, porque a pálpebra fixa, ela já foi lá e cobriu a pálpebra móvel. E agora? Ah, mas eu gosto tanto de puxar um tracinho assim, deixar o meu olho amendoado, principalmente por conta da minha descendência. Sou descendente de armênios, então o que nós valorizamos muito na nossa raça é o olhar, o olho amendoado, escuro, bonito, e eu gosto de realçar isso bastante na minha maquiagem. Bom, e agora? Como é que eu vou fazer? Tem jeito? Tem, lógico que tem. Olha, eu estou com um delineadorzinho aqui, venho com um delineador, só que quando eu chego aqui no final, eu esfumo ele. Eu dou uma esfumadinha nele, dou uma puxadinha assim, uma coisa mais esfumada, nada tão marcado, aquele delineado forte, marcado, escuro, não. Você só avisa ele, você vem e automaticamente o que você está fazendo? Você está levantando o seu olhar. Ah, não dá para sonhar com isso? Lógico que dá. Viram só? Esse é o segredo da maquiagem. Você poder adaptar o seu sonho com a realidade de hoje. Com o olho que nós temos hoje, com os traços que nós temos hoje, com as possibilidades que nós temos hoje. Mas não precisa parar de sonhar. Porque com o poder do make, você vai se realizar, você vai ser feliz e vai continuar sonhando. Não deixe de sonhar. Porque a maquiagem aplicada de forma correta, própria, para a pele madura, uau! Nós podemos sonhar muito. Nós podemos desejar muitos makes, vários makes. Desde o mais simples até o mais elaborado. Com os segredos da maquiagem, você vai poder sonhar muito. E se realizar completamente nos seus sonhos. Não vai ser só um sonho, vai ser uma realidade. Viva esse sonho!